Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 46 Que fala sobre perícia contábil Mais especificamente sobre a NBCPP01 Levantamento dos Honorários Essa questão 46 caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Vamos resolvê-la juntos 46 De acordo com a NBCPP01 Perito contábil Em relação ao levantamento dos honorários E execução de honorários periciais Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta No item 1 diz o quê? O perito contador deve requerer o levantamento dos honorários periciais Previamente depositados na mesma petição Em que requerer a juntada do laudo pericial aos autos No item 2 já diz outra coisa No item 3 diz outra E, no final, ele quer o quê? Estão corretos os itens? Quais itens estão corretos nessa questão aí? Qual dessas três afirmativas está correta? Na alternativa A fala que está tudo certo Na letra B fala que é apenas 1 e 2 Na letra C já diz que é só a terceira que está certa Enfim, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo E tentar responder primeiro em casa Pausa o vídeo aí e tenta responder de acordo com o seu conhecimento aí Sobre a norma, né? Da NBCPP01, perito contábil Em seguida, eu volto E a gente resolve a questão aí junto A gente comenta um pouquinho mais sobre essa NBCPP01 Perito contábil E execução de honorários periciais Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí, pessoal, pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi a questão Estava fácil? Estava difícil? Vamos lá aqui Ver a afirmação 1 O que diz, né? A afirmação 1 fala assim O perito contador deve requerer o levantamento dos honorários periciais Previamente depositados Na mesma petição em que requerer a juntada do laudo pericial aos autos Bom, de acordo com a NBCPP01 Aprovada pela resolução do CFC Mais especificamente a resolução do CFC 1244 Lá do ano de 2009 Que foi revogada pela NBCPP01 Ela diz assim Mas em ambas assim elas trazem as mesmas afirmações Sobre o levantamento dos honorários E diz o que? Levantamento dos honorários O perito contador deve requerer o levantamento dos honorários periciais Previamente depositados na mesma petição Em que requer a juntada do laudo pericial aos autos Então o item 1 é verdadeiro Tá caindo muito assim no exame de suficiência, né? Eles vão lá na norma Aqui eles praticamente fizeram copiar e colar No item 65 aí da norma Da NBCPP01 Então, né? Eles tão fazendo muito isso com auditoria Com copiar e colar Com perícia também tá diferente No código de ética também Então assim, eles vão lá, copia e cola E depois quer que você afirma se é verdadeiro ou falso aqui lá Tá sendo muito comum esse tipo de alternativa aí No exame de suficiência Sendo assim, como o item 1 da questão Nada mais era do que uma cópia do item 65 da norma NBCPP01 Então está corretíssimo o item 1 Já o item 2 diz o que? Na questão fala O perito contador deve requerer a liberação parcial dos honorários Quando julgar necessário Para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos Bom, no item 66 da norma fala O perito contador pode requerer a liberação parcial dos honorários Quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos Sendo assim, o item 2 A norma diz que o perito pode requerer Você repara que o perito pode requerer a liberação parcial Mas o item da questão traz a palavra deve requerer O que muda o sentido da sentença Com isso julga o passivo de anulação Apesar que eles consideraram correta essa questão aqui O item 2 eles consideraram correto Mas se você reparar, ela estava um pouco errada Porque a questão 2 fala que o perito contador deve requerer a liberação parcial dos honorários E a norma fala que o perito contador pode requerer a liberação parcial Olha a diferença Uma coisa falando que você deve requerer E outra falando que você pode requerer Tem uma pequena diferença nisso Quando você deve, você é obrigado a requerer E se você pode, você tem a faculdade É facultativo você requerer Você pode também não requerer Então julgo esse item até meio errado Na minha opinião está incorreto Porém, o exame de suficiência considerou aí correto Belezinha Então, esse é aquele tipo de questão assim Que vale a pena estar entrando com recurso para anular Enfim, aquilo é uma briga toda Quando a questão vem meio polêmica E aqui, ele está um pouquinho errado Mas é considerado certo Belezinha Então vamos considerar certo também o item 2 E no item 3 fala o que? Quando os honorários periciais forem fixados por decisão judicial Esses podem ser executados judicialmente pelo perito contador Em conformidade com os dispositivos do Código do Processo Civil O CPC Então a execução de honorários periciais Fala lá no item 67 Que quando os honorários periciais forem fixados por decisão judicial Esses podem ser executados judicialmente pelo perito contador Em conformidade com os dispositivos do Código do Processo Civil O famoso CPC Sendo assim também o item 3 é correto, é verdadeiro Então vamos aqui no gabarito da questão É a letra A Onde fala que a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas Esse é o gabarito oficial No gabarito oficial eles marcaram a letra A Mas repare bem Que o item 2 ele veio polêmico Porque ele fala aqui no item 2 Que o perito contador deve requerer a liberação parcial dos honorários E na norma fala que pode requerer a liberação parcial dos honorários Então né Um item polêmico É aquele tipo de questão que dá pra entrar com recurso Quem sabe ele não acerta Apesar que né Eles não gostam de dar o braço a torcer né Quando eles erram Eles não gostam do braço a torcer Mas muitas questões já foram anuladas Por menos que isso Por erros menos né Assim menos prejudiciais que esses foram anulados Então Fica essa a minha opinião Mas né Uma questão polêmica Belezinha então Sendo assim Torna a repetir No gabarito oficial é a letra A E assim fizemos a questão aqui Belezinha Bom pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também né Eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Né Decore esse e-mail Pois é muito importante pra você E pra sua carreira Como que funcionam as apostilas Assim Ela é separada por assuntos né Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico lá né Débito e crédito E vai passando por Balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas né Esse aqui é o pacote Contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Pra você poder estar praticando E tá melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria né Aí você vai estudando Tem exercício pra você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais né Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal ContabilidadeTV Juntos É um complemento na verdade né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor pra você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais também É contabilidade e custos O pacote 4 também Sai a 25 reais Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz pra você Fazer registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essas apostilas de departamento pessoal Vale a pena você tá conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é do que Todas as 9 apostilas juntas Vamos supor que você Queira comprar apenas O pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetv Albotmail.com E falar pra mim assim Léo Eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você tá comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena Você tá conferindo todas mesmo Tá estudando Pra poder tá aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu tô fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Pra você poder tá praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esse suporte De vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você tá Comprando as apostilas Tá estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender essas apostilas Pra ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Pra você tá estudando E você também De certa forma Me ajuda A tá mantendo o canal Porque eu faço ele tudo sozinho E assim O que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas E pratica elas Até porque ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Pra você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Revelar Que se ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Tá recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar E tá lá Os depoimentos O pessoal tá gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal tá gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que Nenhum ladrão Ela pode roubar da gente E agora eu vou falar Um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não tá conseguindo fazer Ou então Se tem alguma questão Assim que você tá Com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo que você Viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila Em livros Alguém não conseguiu Explicar E você quer essa explicação Então você agenda Uma aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Pra mim E fala que você quer Agendar uma aula Tira dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício Que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Pra gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Pra quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse aí Do seu lado mesmo Você pergunta pra mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse um quadro Eu posso fazer um quadro Eu posso fazer um quadro Da minha tela do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse um quadro Mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer Os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse Na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Pra poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Pra poder estar agilizando Aí pra você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Pra poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula E passa os dados de depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso pra você Você que é virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Rotabilidade TV Busque o conhecimento Que tá na internet Tá nos livros E tá em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui nesse botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No Youtube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Tá precisando Valeu galera Espero a Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música Música